É a piadinha, entendeu? Ai, senhor, Marcos. Tudo é compartilhado, então. É verdade. Mas olha só, aí o que nós vamos fazer agora, nesse momento, então, tá? A gente vai ver essa questão dos conceitos, tá bom? Pra eu poder tentar entender um pouco melhor o que vem a ser, né? A posição do comunismo, a posição do capitalismo, a posição do socialismo. Sabendo que o socialismo, nessa visão, é uma etapa para o comunismo, tá? Então, eu achei dois videozinhos aqui, que vem relatando essa diferença. Um vídeo é mais, assim, como é que eu falava? Um vídeo aula, esse primeiro vídeo aula, é mais, assim, mais explicadinho, mais conceituado. E o outro vídeo aula, ele é mais simples. E ele, inclusive, vem trazendo um exemplo que eu achei muito bacana, tá? Então, assim, na dúvida, eu vou apresentar os dois pra vocês, pra vocês poderem aí avaliar. Perde muita qualidade? Sério? Ah, mas eu gosto de assistir junto, fica muito ruim. Eu vou botar pra ver, pra ver como é que fica. Vamos ver? Porque, de todo jeito, eu tenho que apresentar aqui também, né? Por questão de ser gravada, a aula. E aí, aqueles que, né, ou aconteceu algum problema, não poderem estar presente, pra poderem ver. Depois eu passo, é, eu passo pra vocês isso. Eu passo o link, porque eu fiz uma folha, com todos os links que eu venho utilizando com vocês. Eu mando por aqui no chat, daqui a pouquinho, tá? Então, ó, vou apresentar pra vocês os videozinhos, pra gente poder ter essa noção. Não, obrigado por nada. Eu que peço obrigado pra vocês. Ó, lembrando, se precisar falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, hein? Porque na hora que eu estiver apresentando, eu não consigo ver o chat, hein? A professora, eu tô ficando com medo do pessoal, tá achando que agora eu sou comunista. Só falo. Não, pior nem isso. Essa é a preocupação de todos, né? Assim, na atualidade. É só porque eu conheço bastante, agora eu sou comunista. Igual, por exemplo, quando eu tô explicando essa aula pra vocês, né? Eu quero deixar até isso bem claro. Eu fico muito preocupada com isso, né? De vocês não fazerem essa relação. Ah, mas a professora tomou partido pra tal coisa. Não, não tô tomando partido pra nenhum. Mesmo porque eu não tenho, vou ser bem sincera, tá? A minha posição é mostrar pra vocês o que aconteceu na época, né? O que eu acho que é relevante, o que eu acho que é bacana, porque tem, assim, muitas e muitas coisas na internet. Vocês melhores do que ninguém são isso, né? Melhor do que eu. Então, assim, a minha intenção é mostrar o que tá sendo muito visualizado, muito discutido, pra vocês terem essa consciência. E vocês formarem... Na internet, não tem muita paciência, não. Os vídeos são muito grandes. É muita coisa. Não, e é muita coisa, gente. Eu passo a tarde todinha olhando coisa por coisa pra, assim... Até com a preocupação de não passar nada demais, né? De não ter coisas... Palavras que não são muito bacanas. E mesmo assim, infelizmente, às vezes acontece, né? É complicado. Então, vamos lá. Presta atenção aí, amores. Pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada. E hoje nós iremos entender o que é socialismo e comunismo e quais são as suas diferenças. Antes de começar, nós precisamos entender o que é uma ideologia política. Então, vamos lá. De uma forma bem resumida e exemplificada, pessoal. Ideologia política é um conjunto de ideias e pensamentos que estão ligados diretamente com a política. Essas ideias e pensamentos podem ser sobre política, sociedade, economia, religião e alguns outros fatores. Por exemplo, o fascismo é uma ideologia política porque reúne diversas ideias e pensamentos sobre política, economia e sociedade que dizem que o Estado deve ser forte, autoritário, imperialista e assim por diante. Então, resumindo, uma ideologia política é um conjunto de ideias e pensamentos que dizem como o Estado ou a sociedade devem ser. E agora que nós entendemos o que é uma ideologia política, vamos entender o que é socialismo e o que é comunismo. Apesar de terem um nome um pouco parecido e de compartilharem as mesmas ideias e pensamentos políticos, sociais e econômicos, o socialismo e comunismo, de fato, não são a mesma coisa. E para entender essa diferença, vamos descobrir o que Karl Marx afirma em suas teorias. Segundo a teoria marxista, o socialismo é como uma etapa, é um processo para você chegar até o comunismo. E para entender o que Marx quer dizer, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem um país que não é nem socialista e nem comunista. E nesse país existe um movimento revolucionário liderado pelos proletários, que querem implementar o comunismo. Então, esses revolucionários iniciam uma revolução para chegar até o poder. Lembrando que essa chegada até o poder pode ser através de golpes de Estado ou até mesmo de forma democrática, que no caso do socialismo não foi muito comum até hoje. Bom, continuando. Quando os revolucionários chegarem ao poder, eles irão querer, obviamente, dar início à construção do comunismo naquele país. Só que para construir, ou seja, preparar o país para estabelecer nele o comunismo, deve-se antes impor o socialismo. E é isso que Marx diz através de suas teorias. Que para você estabelecer o comunismo, antes você deve estabelecer o socialismo. Então, o socialismo é um processo de transição que fica entre o fim do capitalismo e o início ou a implementação do comunismo. Existe também uma outra diferença, que no caso seria a principal, e que dá mais sentido para a explicação de todo esse processo de transição. A principal diferença entre o socialismo e o comunismo é que no socialismo o Estado ainda existe, e no comunismo o Estado deixa de existir. Durante o socialismo, o Estado passa a controlar e ter poder sobre tudo. O capitalismo começa a ser extinto, e as propriedades privadas e meios de produção passam a pertencer ao Estado. Quando isso tudo acontecer, o comunismo poderá finalmente ser alcançado, e como nessa ideologia política o Estado não existe, quando o comunismo for estabelecido, o Estado será extinto. E de acordo com as teorias de Marx, todos os seus bens serão distribuídos entre a sociedade. E é só isso, pessoal. Socialismo e comunismo são ideologias políticas que compartilham os mesmos interesses, mas não são a mesma coisa, porque no socialismo o Estado ainda existe, e no comunismo não. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para complementar, aí eu separei um outro, que eu vou mostrar já em sequência, para vocês poderem entender de forma mais simples. Vamos dizer assim a explicação. Vamos lá. Está todo mundo visualizando esse novo slide? Exatamente, esse novo vídeo? Então vamos lá. Vindos ao Parabólico, e vocês sabem quais as diferenças entre o socialismo e o comunismo? Para entender, precisamos antes conhecer os conceitos do capitalismo, que é um sistema baseado em propriedade privada. Não necessariamente a sua casa ou a minha casa, mas os meios de produção, como as fábricas, por exemplo, que pertencem aos proprietários, e assim os trabalhadores vendem a sua força de trabalho. Mas o resultado final, ou o lucro, fica com o nome, ou simplesmente, o patrão. Esses trabalhadores descontentes com a situação, iniciou um processo revolucionário, que nós chamamos de luta de classes, tomando os meios de produção, que passam a ser controlados pelo Estado. Esse processo é o que se entende por modo de produção socialista. Só que, para muitos, o socialismo não é um fim, e sim, um meio para se chegar ao comunismo, onde o Estado se dissolve, e tudo passa a pertencer a todos. Para entendermos melhor, vamos usar a teoria da vaga. Lá está ela, e mal sabe os fins que a esperam. No capitalismo, podemos dizer que a vaga é minha, a vaga é sua, ou de quem a comprou. Pode ser doação, leilão, ou um simples apoio. No socialismo, a vaga pertence ao Estado, que deve dividi-la de acordo com as necessidades. Enfim, no comunismo, a vaca é de todos nós. Lembrando que o comunismo só pode existir como uma etapa após o socialismo. o comunismo é muito bacana. O comunismo é muito bacana na teoria, né? Na verdade, tudo dá muito certo na teoria, né? A questão toda é da prática. Os dois são maravilhosos na teoria. Fala, Carlos. Não, na minha opinião, os dois são maravilhosos na teoria. O problema é que a gente sabe que não acontece na prática. Ou seja, a questão toda essa, como, por exemplo, na questão do socialismo, né? Normalmente, que vocês até viram lá no primeiro vídeo, né? O poder é tomado através de um golpe. Às vezes, até mesmo de forma democrática. Só que, normalmente, é através de um golpe. E essa questão do poder nas mãos do Estado, no socialismo, normalmente é um poder centralizado, né? Um poder mais ditador, mais controlador. Então, assim, na teoria, é tudo muito bacana, né? A questão é como o Gabriel falou. A questão é a prática, né? A questão é de como fazer. A questão é o ser humano em si, né? É muito complicado. Professora? Ô, Rian. Eu acho até possível, tipo, no futuro, o capitalismo não existe, tipo, pararem de usar o capitalismo. Pela questão que o capitalismo foi o que funcionou na teoria e funcionou tanto na prática. É, ele acabou, ele tomou conta, né? Principalmente, porque o grande defensor são os Estados Unidos, né? Então, assim, uma grande potência, muito poderosa e acabou ali influenciando, né? Tantas outras nações que seguem ali o mesmo ritmo, né? Agora, olha só. Oi, oi, Caetano. Eu também tenho uma dúvida. Então, como é que funciona? Tipo, por exemplo, roubei um celular. Aí, o celular não é só meu que eu que comprei, é de todo mundo? Então, assim, na questão do socialismo, o socialismo é como se fosse para colocar ordem na casa, né? As empresas são do Estado, né? E o Estado é que coordena essas empresas, é que divide aí os bens, é que faz uma organização. Quando isso, isso tudo é teoria, tá? Quando isso tudo tiver aí organizado, que não, que já não exista mais essa diferença, né? Essa diferença social tão grande entre uma classe e outra, a ideia é que consigamos chegar aí no comunismo, né? aonde essas empresas não vai mais pertencer ao Estado, mas sim pertencer a todos. Haverá uma organização social onde todos aí estarão no mesmo patamar, né? Com os seus bens organizados, com tudo organizado. Isso é um troço até difícil de a gente tentar cumprir com total clareza. Difícil de chegar, assim, imaginar que vamos alcançar essa etapa, né? Fala. Por isso que, assim, é muito legal começar a gente falar a teoria. Oi, Ana. Para você perceber o socialismo, ele é uma utopia. É, é assim, não é que seja uma utopia, mas é igual a questão do comunismo, né? Como assim vai estar tudo organizado entre, né, entre todos de forma igualitária? Eu acho até que esse nosso hábito, né, capitalista, que a gente não consegue nem imaginar, assim, no meu caso, né? É, de fato, uma teoria que você quer tentar compreender de como alcançar, né? Essa é verdade. Foi aí? Aí, agora, saindo, já entendendo a questão do comunismo, né? Por isso que era tão falado no período da ditadura e até mesmo lá, voltando lá na questão do Estado Novo, da implantação do Estado Novo, quando o Vargas justificou a implantação da ditadura, né, vartenista, para proteger, né, o Estado do comunismo, aí é bom a gente depois ver essa explicação, até para tentar compreender, né, porque qual é a ideia do comunismo, né, é abolir essa força do Estado, que é, é o temor de todos os governantes, aí, na verdade, tá? Por isso, essa questão de sempre se combater o comunismo, né, por conta aí da abolição do Estado, por conta aí da abolição de uma pessoa no comando, né, ou de algumas pessoas no comando, tá? Então, ó, saindo de uma coisa que... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não entendi o que é fascista. O fascismo... O fascismo é o Hitler, praticamente. O fascismo e o nazismo são regimes aí totalitários, né, são regimes ditatoriais, onde todo poder é concentrado nas mãos desse chefe-guia, ele não divide o seu poder com ninguém, não tem parlamentares, não tem congresso, não existe nada disso. O poder é todo concentrado na mão dele e ele vincula esse poder a um forte regime militar, né, a censura, a opressão, a repressão, é bem parecido aí, né, caminhar ao lado aí, bem parecido não, né, é quase aí, né, é a ideia aí da ditadura militar, né, é a ideia do ditador. Ah, sim, sim, obrigado. Aí, amores, fazendo ainda referência àquilo que a gente viu na aula passada, né, sobre a censura... Professora? Fala, Anjo. Então, a gente pode dizer que a gente viveu praticamente um período meio fascista, certo? Nós vivemos a ditadura militar e sem contar, né, que lá atrás, antes mesmo da implantação da ditadura, nós tivemos aí o integralismo, lembra que a gente conversou sobre isso, né, que era aí baseado, né, nas ideias fascistas naquele período do Brasil, não é que nós vivemos, mas a gente esteve ali bem pertinho dele, né, tanto era falado das questões das ideias fascistas, né, da implantação do Estado Novo, do Estado do Vaga, os pensamentos fascistas, os regimes totalitários, quando a gente conviveu também. por isso também essa curiosidade, você fala, ah, fulano é fascista, né, é porque ele quer implantar um regime totalitário, um regime ditador, um regime de Estado forte, todo concentrado em suas mãos, né, essa é a ideia aí do fascismo. Entendi, entendi. Desculpa ter cortado várias vezes. Não, eu, hein, eu adoro, gente, não liga pra isso não, tá? Quanto mais falar, quanto mais cortar, mais eu gosto, porque aí é bom que a gente faz essa troca, né, na minha concepção, a gente só consegue assimilar as coisas quando a gente troca, né, a gente tem que trocar informação. A pessoa, se eu ficar aqui falando, você só, às vezes, às vezes não, tá? Na grande maior parte das vezes, né, quem mesmo quem não está falando, só escutar a participação do colega já ajuda muito mais até mesmo do que na linguagem do professor, né? Às vezes a gente entende muito mais quando um colega fala, e explica, eu estou até às vezes quando o Rion vai explicar, eu até gosto, né, por quê? A não ser que for uma explicação, né, que não tem nada a ver. Mas, às vezes, a gente tem mais facilidade de entender com o colega nosso de turma explicando do que com o professor, né, isso é muito bacana, tem que acontecer isso mesmo, tá? Então, ó, aí eu separei um videozinho que fala aí, né, das músicas que foram proibidas no período da ditadura militar. Como eu falei pra vocês, eu acho que é uma narração bem legal, e aí separei aqui pra gente poder ver, tá? Então, ó, deixa eu botar aqui, tomara que dê tempo pra passar as outras coisas que eu quero também. Não sei se eu passo ele primeiro, ô dúvida cruel, ô se eu passo, deixa eu passar aqui o videozinho do Legião, que eu não vou deixar passar ele todo, eu vou até cortar um pedacinho, só pra gente poder chutar. Oi? Do Legião Urbana, uma apresentação que eles fizeram em altas horas há anos atrás, né? Aí eu achei esse achado, aí botei aqui pra poder apresentar pra vocês, ó. Eu adoro o Paróis Cabloca, muito bom. Muito legal, né? Só que ele morre, né? Eu adorava ainda mais, né, o Legião Urbana, eu agora dei uma, uma, sim, uma melhorada. Eu escutava o dia inteiro, acho que ele me enjoou. Então, ó, vou colocar aqui pra gente poder ver o depoimentozinho dele, trechinho. Tá todo mundo vendo aí? É cinco minutinhos, mas eu não vou deixar nem passar tudo. Estão vendo? Tão pra ver, tá dando pra ver. Ó, vamos lá, hein? Ah, se tiver muito alto o som, me avisem, gente. Eu até abaixei aqui, porque agora que eu fui ver, outro dia eu fui escutar no fone, eu quase fiquei surda. Falei, meu Deus, coitado das crianças. Tem que me avisar, hein? Então, ó, vamos lá. E a gente vai tocar agora é do... Essa é do Quatro Estações, se chama 1965 Duas Tribos. E, assim, nunca vi ninguém falando sobre essa música, mas basicamente a música é sobre um momento no nosso país que, de repente, fechou tudo. E, assim, eu acho sempre importante lembrar, eu, pelo menos, eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, que a gente se esquece, que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa, e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Então, uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então, eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. a música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil pra ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né, a gente tem que ser o país do presente. A gente tem que viver agora. Eu falo pra caramba. Vamos lá, 65 das trilhas. Eu falo pra caramba. 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 Muito legal, né? Eu nem vou deixar todos, porque o som está com uma qualidade muito ruim, tá? Então, qualquer coisa depois, vocês olhem, pesquisem lá direitinho, para poder escutar com calma a letra da música, é muito bacana. E o Renato Russo falou uma frase, né? Ele falou que a gente tem que parar de pensar no Brasil como um país do futuro, e a gente tem que pensar no Brasil no presente, né? E essa frase, né? O Brasil é o país do futuro, isso era um eslogan do período da ditadura militar. Então, assim, a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que eu falo isso muito, né? As músicas do Renato Russo, ele não tem época, né? Passa diversas gerações e é um troço muito, muito atual. Se vocês escutarem aquela música, né? A geração Coca-Cola também. Então, assim, a fala dele é uma coisa tão atual que chega, assim, impressionante, né? A gente se dá conta de como o programa é velho quando a gente vê o apresentador, né? O Sérgio. Ele fazia um programa no SBT ainda. Oi, Gabriel. Acho que era na época que ele fazia o programa no SBT, acho que nem fazia outras horas ainda. Com certeza, porque olha quanto tempo o Renato Russo não morreu, né? Então, assim, como o negócio é tão atual, né? Chega a ser incrível. Eu fico impressionada, tá? Então, depois, né, se vocês tiverem aí a curiosidade, dá uma olhadinha na internet, vê a letra da música, né? É muito bacana, faz críticas, fala sobre o período de perseguição, da censura. É muito interessante dar uma olhadinha, tá? Aí, outra coisa que eu separei foi a questão que eu falei pra vocês da narração, né, do Júnior e de um outro apresentador sobre as músicas censuradas. Eles falaram especificamente de seis músicas desse período da ditadura. Então, ó, vou apresentar também pra vocês. E daqui a pouco eu boto aqui no chat os links, que aí vocês conseguem assistir com calma em casa, se desejarem. Então, ó, vou aumentar aqui. Professora. Oi. Fala. Eu tava vendo a música, e a música fala bastante sobre o governo em si. Fala. Fala bastante, né? Ele faz críticas ao que aconteceu, ele faz críticas àquela questão de perseguição, da mutilação de pessoas, né? Que ele, inclusive, falou ali no começo, né? De pessoas que eram contrárias, que tinham posições contrárias ao regime militar e eram perseguidas. Inclusive, tem um filme, tá? Que eu passei o ano passado, na turma do nono ano, e com certeza eu iria passar pra vocês também, né? Se nós estivéssemos na escola. Deixa eu até ver, ele tá no livro de vocês, na página 343. O nome dele é O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, tá? Se vocês também tiverem a possibilidade, é bem bacana assistir, tá? O filme, ele retrata os jovens, né? Que faziam parte de movimentos estudantis, que faziam parte de movimentos contra o governo, e que simplesmente tiveram que abandonar a turma e fugir, né? Se exilar, se esconder em algum lugar, pra não serem aí, né? Pegos pela repressão e sumirem, porque era bem que acontecia, tá? Muitas pessoas sumiram. Teve um ano também que eu fiz um trabalho numa outra escola, onde os alunos foram buscar depoimento, né? Fazer, fazer tipo um documentário, né? Sobre esse período. E alguns familiares, foi até bem poucos, tá? Acho que foram só de dois, três alunos, falaram que chegaram a ter conhecidos que até hoje não se sabe o paradeiro, né? Que simplesmente sumiram mesmo em um desses protestos contra o regime militar. Se soube que foi preso, mas nunca mais se encontrou essas pessoas. Então, vamos lá, que o nosso tempo é pouco? Deixa eu botar aqui um trechinho dessa questão que eu achei aqui pra vocês bem bacana, que também bota no chat pra disponibilizar pra vocês o videozinho. Então, ó, vou iniciar. Em 1968, o regime militar decretou o AI-5, que era um ato que retirava dos cidadãos qualquer direito previsto pela Constituição e deu abertura aí pras autoridades, cara, censurarem muita coisa, eles acabaram tendo uma liberdade muito maior. Tomaram a régua. Tomaram a régua. A partir disso, a mídia e os artistas passaram a ser vigiados de perto. E tudo que era produzido no Brasil precisava de aprovação dos militares antes de ser veiculado. Vocês imaginam isso? Isso acabou obrigando os artistas que queriam fazer críticas ao regime a usar a criatividade, pois se fossem direto ao ponto, se tivesse um discurso muito claro, o órgão de censura com certeza barraria a parada. Então é por isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês músicas censuradas na ditadura militar. Muitas músicas da época abusavam de sentido figurado. Metáforas e mensagens subliminares pra escapar da censura. Você nem tinha imaginado isso, galera. Você não sabia. Muita gente não sabia. como, por exemplo, a letra, a música Mosca na Sopa do Raul. Exatamente. Esse foi um dos grandes sucessos de Raul Seixas lá nos anos 70 graças à letra Chiclete e à mistura de rock com os ritmos africanos presentes nos terreiros e nas rodas de capoeira. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa Mas se você prestar mais atenção na letra e no contexto da época vai perceber que a tal mosca é uma figura de linguagem pra falar dos revolucionários contrários ao regime. E quando ele diz E não adianta vir me detet... E não adianta vir me detetizar Fornei o DDT, pode me exterminar? A ideia é que independente dos esforços em exterminar a oposição a luta continua. A próxima da lista não teve a mesma sorte que Mosca na Sopa e foi retirada de circulação apesar de você, do Chico Buarque e olha que ele tentou disfarçar bem. Bom, depois do decreto do AI-5 o Chico passou um ano e meio na Itália esperando a poeira dar uma baixada e ao voltar ele percebeu que a situação tinha piorado na verdade. Um dos argumentos foi o do Vinicius Vinicius de Moraes que disse Volta, mas volta fazendo barulho. Apesar de você, foi a primeira lançada após o seu retorno. Quando ele mandou a letra pra aprovação justificou dizendo que era sobre uma discussão entre um casal. Ele tinha certeza de que a história não ia colar e que a música seria vetada e pra sua surpresa a música foi aprovada e em pouco tempo já tinha vendido mais de 100 mil cópias o que não era caro, um número muito, muito grande. E aí, quando os censores foram perceber a mensagem por trás proibiu a música de tocar nas rádios mas o estrago já estava feito e a ideia tinha se espalhado e continua firme e forte até hoje. A música que você tocar no rádio continuou a fazer um certo sucesso e tal aí pá! Como vai a papar nosso bolo a cantar na rua tem apesar de Outro artista que infernizou a vida dos militares foi o grande Caetano Veloso tanto que ele acabou sendo preso e obrigado a se exilar em Londres por suas obras subversivas. A alfinetada mais emblemática do Caetano ao regime militar é a música É Proibido Proibir lançada em 68 no terceiro festival internacional da canção. O título veio em uma frase que ficou famosa nas manifestações estudantis de Paris contra o general Degas que fizeram a França entrar numa greve geral foi um rebuliço na época. Mas a tal performance teve até a presença dos mutantes como bando de apoio e ficou marcada por ter sido talvez a mais vaiada da história da música brasileira. Isso porque o Caetano entrava na época na fase da Tropicália um movimento à frente do seu tempo que usava várias alegorias tanto nas letras como nos visuais. A plateia que esperava letras diretas contra o regime viu os mutantes subindo no palco vestidos com roupa de ficção científica o Caetano usando fios de tomada como colares e aí eu acho que a galera não entendeu muito a brisa. A galera na verdade se revoltou e começou a vaiar o Caetano que desistiu No meio do negócio vem a propaganda Mas peraí, crianças deixa eu tirar Pra tirar não tem como, né? Então olha só como o nosso tempo tá curto vou até aproveitar a propaganda e aí eu disponibilizo pra vocês também no chat o final mas muito bacana, né? Porque eles vão direitinho aí explicando a questão O Caetano vale a pena Oi? O Caetano vale muito a pena o Caetano Muito legal, né? Depois eu pego porque se eu vou deixar a propaganda passa ainda no canal Eu já conheci esse canal ele é muito bom É? Eu não conheci Ele é antigo ele é conhecido é famoso esse canal É bem famoso Esse é um filme Eu conhecia também Não sei Eu já tinha até visto esse vídeo Pior que essa propaganda bem no meio aí eu fico medrada tomar um maior tempão aí pronto Aí pra gente fechar aqui eu vou passar um trechinho da música de Elidia e Regina que também é um protesto com relação à ditadura que eu adoro Vou botar só um trechinho mesmo porque senão não vai dar tempo nem de eu botar aqui no chat os links Então, ó só pra poder vocês ficarem aí vocês podem dar uma olhadinha Calma aí Pronto Não quero lhe falar meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi de tudo que aconteceu Eu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua Crianças Eu parei até aqui Porque assim A música é uma coisa maravilhosa de fato Vocês viram que nesse pequeno trecho ela fala de questões que estavam acontecendo muito naquele momento Você não podia ficar na rua até uma certa hora Depois das 10 nem pensar Então até mesmo você ficar Até mesmo não Você não podia ficar nem com um grupo de amigos num portão conversando Você não podia namorar na rua Você não podia sentar num barzinho Nada disso era permitido E outra palavra que o Junho falou também lá naquela questão do videozinho das músicas Ele falou subversivo Vocês prestaram atenção nisso? Todos aqueles que eram contra a ditadura que faziam protesto eram vistos dessa forma como um subversivo como uma pessoa de fato intitulada que era perigosa era perigosa para o governo Então assim eu vou colocar aqui no chat para vocês os links Oi Paula Oi Ainda bem que o microfone estava desligado porque nossa eu amo essa música eu estava cantando ela Eu também adoro adoro Nossa eu amo Eu nunca Eu nunca ia pensar na vida que ela falava da ditadura agora que eu parei para pensar Por isso que ele falou naquele momento como é que as coisas eram bem escondidas você escuta você pensa que ela está falando de um romance de um amor e na verdade não é isso foi o modo que ela arranjou para poder essa música passar e ser escutada Ó botei aqui no chat um montão de link tá vendo depoimento do Jô Soares do Elio Toledo que eu já passei para vocês só dos Jô Soares que não do Carlos Alberto de Nógrafa que eu também já passei é um videozinho curto do golpe de 64 o do Legião a Regina tá e o outrozinho o que é esse outro que está comidinho não estou vendo tem um outrozinho que passou aqui que eu não sei o que é isso eu acho que eu peguei errado ai foi do do deixa eu botar aqui de novo ver se você faz certinho pronto agora foi certo porque o daqui de cima ficou com medo tá aí vocês dão uma olhadinha ver a música né essa música da da Elio Regina é incrível é maravilhosa né ver a letra da Luiz João também e aí a gente discute mais semana que vem sobre o assunto tá pra gente poder fechar porque aí eu vou falar sobre o fim da ditadura e eu vou começar o nosso assunto novo que não posso mais esperar e aí gente pra gente poder fixar e não deixar isso no esquecimento que nós acabamos de falar eu coloquei aqui uma atividade tá vou botar no chat ó as páginas é a 312 e 313 tá bom então eu vou pedir pra vocês fazerem essas duas páginazinhas uma é um ligue olha só como é que eu sou tão boazinha uma é uma pergunta e a 312 eu acho que tem um ligue e uma pergunta e a 313 é um complete né com as informações sobre o que a gente acabou de estudar não deixem de fazer assistam aí né esses links que eu passei pra vocês qualquer dúvida qualquer coisa vocês anotem pra gente conversar semana que vem vou colocar também eu saí sem querer qual é o dever deixa eu botar no chat você nem viu né é porque eu acho que eu cliquei sem querer eu saí é peraí eu vou botar aqui de novo no chat e vou colocar também tá no grupo tá no grupo ah melhor ainda então pra ela ver e vou colocar também o que vocês me pediram cadê meu Deus do céu ah o conceito aquele conceito da do capitalismo socialismo comunismo tá vou botar aqui também no chat calma aí pra vocês poderem ver tá bom isso bota tudo lá no grupo pra poder Joana pegar pra não ficar já professora já estamos liberados né já já são meio dia e dois meus amores vocês são incríveis tá bom obrigada beijos semana que vem te fala mais tchau